NAMAMI THAMVAN TARIMA DI DEVAM APANA Então é outro que eu também causei na imagem ali. Estava difícil de fazer a ilustração dele. Porque assim, a energia dele é uma energia do centro para baixo. Ele rege. Ele governa toda a eliminação de resíduos da energia. Então toda a eliminação de resíduos, de gás, de água, de calor, de certa forma toda essa eliminação via os malás vai ser regida pelo APANA. E também outros processos de ejeção, digamos assim, de eliminação ou de parto, digamos assim, de saída. Ele está muito conectado, muito ligado, então, a essa região baixa do corpo e essa conexão com a terra, esse movimento de voltar para a terra. Então tudo que entra, de alguma forma, vai seguir seu ciclo natural de voltar para a terra e ser reciclado. e o APANA faz esse processo de retorno, de degeneração, de entropia, enfim, que a gente vai ver um pouco. De certa forma, eu gosto da... Gostei muito da analogia que o Tiago fez. É como se, assim, um tampão que a gente tem embaixo, embaixo do corpo, que se a gente abre o ralo, se esvai, e se for em excesso, isso pode causar muitos danos, porque, de certa forma, ele também nos sustenta. Então, muitas vezes, ah, é resíduo, é lixo e tal, xinga o APANA. Mas, na verdade, o APANA é o grande sustentador do Vata, porque ele é a nossa base. Então vamos ver diferentes funções dele. Mas só olhando na imagem antes, eu coloquei, então, o símbolo das setas para baixo, essa parte da eliminação. A principal local dele, ali naquele círculo, está nessa região do chakra básico, no Muladhara. Mas ele está também em todo o corpo, porque ele rege esse processo de eliminação de resíduos também no nível celular. Então, todo dia, todas as células vão estar eliminando rejeitos. Vão estar, a partir dos seus processos metabólicos, a célula é como se fosse uma miniatura do nosso sistema como um todo, né? Então, dentro de cada célula também vai acontecer esse processo de metabolismo e de excreção, de nutrição, metabolismo e excreção, né? Então, a gente não pode considerar que ele está só nessa região, mas ele rege o corpo inteiro e está presente em cada célula do corpo. Principais funções, então. Ele é a força de eliminação de resíduos dos malás. Seja cocô, e aí, né? Cocô, xixi, suor, menstruação. Então, são resíduos que são eliminados. E aqui, a gente considerar que essa força de eliminação, ela é basicamente gás carbônico, né? Então, lembrando daquela, daquilo que o Tiago fala da pressão, né? A gente não faz xixi se não tiver gás dentro da bexiga fazendo a pressão. A gente não faz cocô se não tiver gás fazendo pressão. E o cocô em si, ele é uma condensação de gás, né? De CO2. Então, além de outras coisas, mas em grande parte, ele é o gás carbônico ali condensado para ser eliminado. Então, ele vai retirar essas excretas e toxinas de todas as células. Nesse sentido, ele também é o final da exalação. Você lembra que eu falei que o Dana, ele é o início da exalação? O, a pana, ele é considerado o final da exalação. Ele elimina o resíduo de gás carbônico que fica nos pulmões. Ele é o final da exalação e a, e a pausa, assim, né? A gente fazer aquele, tipo, final, né? Tirar todo o resíduo que tem nos pulmões. Ele também, de certa forma, ele vai ajudar o Samana. Ele vai ter uma ação também junto ao Agni. Porque o que que acontece? A gente precisa tirar as cinzas da fogueira, né? Se a gente for fazer uma fogueira num lugar que tá cheio de cinzas, vai ser difícil. Ela vai ser uma fogueira que vai tá ali poluída. Então, se a gente não faz essa limpeza, se o a pana não passa ali abrindo o terreno pro Samana, o Samana fica constrito. Ele não consegue agir, não tem espaço pra sua ação adequada. Então, ele também tem uma função junto ao Agni. Ele é a força da eliminação também do sistema reprodutivo, menstruação, como eu já falei, mas também ejaculação e o processo de parto é regido pelo apana. Então, essa energia de saída, de ir, que eu gosto muito de pensar da força da gravidade que atua e as coisas vão pra baixo, esse movimento pra baixo. É o movimento da água, esse movimento que também vai pra baixo da água e da terra. Nesse caso, o apana é mais ligado até a terra. Então, ele sustenta o sistema imunológico. Por quê? Se o sistema imunológico, se ele cata toxinas, digamos assim, no sistema e é responsável por eliminar essas toxinas, então, ele é que purifica o sistema pra que a gente mantenha uma boa imunidade. Parte da imunidade, tem vários aspectos que vão nos dar uma boa imunidade, mas parte delas é a gente tirar o lixo, né? Então, é a parte que o apana vai fazer. Ele rege a absorção do prana no intestino grosso. Então, assim, o apana, a sede dele, como eu mostrei, lá no início, ele é no intestino grosso, essa sede é nessa base do corpo. E o intestino grosso é a base de vata. Ele é considerado a casinha do vata. Então, veja a importância que tem o apana nesse sentido de ser a sustentação, a base do vata. Então, ele é muito importante. Ele é muito importante que a gente mantenha, é um dos primeiros aspectos que a gente cuida, um dos primeiros aspectos que a gente cuida é o vata, e um dos primeiros aspectos do vata que se cuida é o apana, né? Porque se a gente não tirar as toxinas, não adianta a gente ficar tentando mobilizar de um lado para o outro, ficar tentando outras coisas, né? A gente precisa purificar, a gente precisa ajudar esse processo. Ele está ligado, então, ali tem uma outra imagenzinha ali de um pilar, né? Ele é a base de sustentação dos vaies, né? Como eu estava falando, e ele está ligado ao Muladhara Chakra, então, é a conexão com a terra, e a terra traz a segurança, traz a materialidade, a estabilidade, o instinto, a sobrevivência, é toda também essa relação com o inconsciente, o apana é o nosso porão, digamos assim, o nosso porão ancestral, o nosso porão animal, né? Essa coisa mais instintiva. Ele tem toda essa função. E aqui está também muito ligado à sobrevivência, aqui também o medo, a raiva, tudo também aparece aqui, né? Que a Ana tinha achado que aqui seria mais o local dela, né? Ah, não, não, cadê a Ana? Bom, e também essa questão dessa conexão com a terra, esse movimento para baixo, esse retorno para a terra, é a força de decomposição, de entropia, de envelhecimento e de morte. Então, a pana é que vai levar esse envelhecimento, a essa decomposição, a esse eliminar aquilo que não não é mais para estar no corpo e também é aquilo que vai levar à morte, porque assim, a gente tem a medida que a gente vai envelhecendo, o apana vai se tornando mais intenso e de certa forma o pana também, né? Tem esse, o samana fica ali no meio, né? Juntando os dois, mas tem uma força querendo nos levar embora e outra querendo nos decompor, né? Então, uma que a gente saia voando e outra que a gente fique a matéria decomposta. Então, o apana vai fazer essa parte de decomposição. Quando ele é muito intenso, bom, a gente já vai falar agora de desequilíbrios. Então, desequilíbrios. Se ele é muito intenso, pode ser aquele processo tampão, né? Que eu falei, né? Abre lá a válvulazinha e se você tá com muita diarreia e tal, ele faz um processo de esvair, né? Então, você perde toda a energia, você perde vitalidade, porque você perde também a pressão no corpo, né? Então, você perde essa pressão desse vaio e você fica lá desmilinguido, né? Sem energia e tal. Ele é a base que sustenta. Então, sem essa base é como que o sistema dá uma colapsada. A gente também pode ter o oposto do excesso, pode ter o bloqueio, prisão de ventre, obstruções que não permitem essa liberação desses fluxos de saída de toxinas, desses fluxos também de saídas discretas, né? Não são toxinas, mas de tudo, né? Os resíduos de gás, os resíduos de... Todos os resíduos metabólicos de gás, de água e de temperatura, né? Eles precisam sair por esses malás, né? Então, se tá obstruído de alguma forma, isso vai dar problema. E aí, vai intoxicar o corpo e intoxicando o corpo, o que a gente tem? Prejudica todo o funcionamento e há um emburrecimento geral do sistema e aí, o que a gente tava falando de doenças autoimunes, tudo vai sempre ter uma relação também com a pano. Porque tem que ter um processo de intoxicação do corpo pra esses processos de emburrecimento do sistema como um todo e processos autoimunes, enfim. Há uma questão de prana, há uma questão de apana. Há envelhecimento acelerado, que, enfim, acho que isso aqui a gente já falou bastante, é meio óbvio, né? O apano, ele vai levar esse... o que é muito falar dos radicais livres, vai levar ao envelhecimento, não tira lixo do corpo, vai gerar problema, vai gerar envelhecimento, vai gerar emburrecimento do sistema, vai dificultar pro prana lidar, enfim, vai ser todo um processo encascado. Distúrbios menstruais, sexuais, não todos distúrbios sexuais, alguns são do apana, outros são do viana, enfim, tem diferenças aí. Mas aqui as questões de eliminação vão ser principalmente os distúrbios do apana. Respiração curta, não profunda, então não consegue liberar os resíduos, pode ser esse um caso, não consegue liberar os resíduos, baixa imunidade, má absorção de nutrientes, porque lembrando que boa parte dos nutrientes são absorvidos no colo, no colo, no intestino grosso, parte no colo, parte no intestino grosso, né? Então, se você tá com problema no apana, vai ter problema no intestino grosso, vai ter má absorção de nutrientes, então essas coisas. E aí, fragilidade no sistema ósseo, e aí, aspectos mais sutis, falta de aterramento, fraqueza nas pernas, insegurança, instabilidade, medo, raiva, baixa autoestima. Então, todos os aspectos ligados a essa falta de conexão com a terra, né? Falta de aterramento, esse sentido de tem um apoio, tem algo que me sustenta, né? Que me dá base. Então, é a falta de base, né? Dreno da energia vital pra terra quando tá em excesso. Então, pode ter problemas de falta e de excesso, né? De perturbação. Tônicos. Quer estudar conosco? Se liga aí na descrição e manda nascer. E... O que é isso?